Usuários da Grande Goiânia podem solicitar agora táxi por aplicativo exclusivo. A nova ferramenta promete mais agilidade, preços mais baixos e mais segurança aos motoristas e passageiros. O serviço exclusivo para taxistas já está funcionando em Caldas Novas e Rio Verde, foi lançado hoje em Goiânia. O Bivtax vai atender a capital, Aparecida, Goianira, Trindade e Senador Canido. O mais interessante para o usuário, isso é importante destacar, é a questão da competitividade de preço. O preço vai ser o mesmo, então o preço que você paga num aplicativo de carros particulares, você vai pagar para utilizar o serviço de táxi da Grande Goiânia. E com uma observação muito importante ainda, é que a maioria dos aplicativos, esse preço não é fixo, ele oscila lá nos carros particulares, no táxi não, o seu preço vai ser fixo. Pode estar chovendo, pode estar tendo um evento na cidade, o valor que você paga cotidianamente vai ser o mesmo em todos os momentos. Seu José já baixou o aplicativo e espera aumentar as corridas e ganhar um dinheirinho a mais. Já que nos últimos anos a categoria vem perdendo mercado para os aplicativos particulares. Pode ser agora a nossa saída, ter uma renda a mais, porque se todos os taxistas tiverem com esse aplicativo, a sociedade volta a confiar, inclusive é um preço mais acessível para a própria sociedade. O serviço promete ser rápido, seguro e acessível. Os valores serão os mesmos praticados pelos outros aplicativos de transporte particular. O valor mínimo da corrida, por exemplo, é o mesmo, R$ 6,50. Mas o grande diferencial é que o Biptax não tem tarifa dinâmica. O objetivo é oferecer preço e qualidade no serviço para os usuários. Você faz o cadastro, que é um cadastro simples. Inclusive, o cadastro oferece a segurança tanto para o passageiro quanto para o motorista. Cadastros fake vão ser impossíveis de ser feitos no aplicativo. O Biptax pode ser baixado no Google Play para aparelhos Android. No sistema iOS, o aplicativo estará disponível a partir de 30 de abril. Vale destacar, viu, que os pontos de táxi e as chamadas telefônicas continuam funcionando. Durante três meses agora é um período que nós estaremos fazendo essa experiência. O taxista não vai pagar taxa nenhuma para o aplicativo. Então é um período realmente de adaptação e de experiência que vai ser feito e nós temos certeza que nós vamos ter sucesso. Emília vendeu o carro e prefere pagar mais caro para andar de táxi por conta da segurança. Agora, com o aplicativo, além da tranquilidade, espera sentir no bolso a diferença. Eu acredito que vai ser a questão de custo mesmo. Eu vou ficar com a minha segurança, que eu tenho, a confiança nesse profissional e vai ser um preço mais acessível. Então eu estou adorando esse aplicativo, vou usar bastante.